Olá, minhas lindas, tudo bom? Então, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, vocês sempre me pedem pra gravar vlog, só que eu nunca faço nada de interessante no meu dia a dia. Eu acabei de chegar em casa, já são 2h39, eu queria gravar desde quando eu acordei, mas o problema é que o celular do Wilker, que é o celular que eu gravo, o celular do meu marido, ele tava lá na casa do tio dele, e aí não tinha como eu gravar, porque o meu celular é esse aqui, e ele é muito ruim pra gravar vlog, então a gente foi lá buscar, acabamos de chegar em casa, e eu ainda tenho que arrumar a casa, e daqui a pouco, meninas, eu vou visitar o meu sobrinho que nasceu, ele nasceu terça-feira, e eu vou levar vocês junto comigo pra mostrar pra vocês, e é bem interessante porque lá é onde que eu vou ganhar neném também, então acho que vocês vão gostar de conhecer o lugar que eu vou ganhar o neném também, e eu vou mostrar um pouco do hospital pra vocês e tal, Então é isso, vou mostrar o meu sobrinho também, lógico, né? Se eu estiver mexendo muito, me desculpem, porque é a primeira vez que eu gravo vlog, e eu estou gravando ainda com a câmera de trás, ou seja, eu não estou vendo o meu rosto, eu não sei o que eu estou gravando, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês gostem, e se vocês gostaram, gente, me deixem aqui nos comentários se ficou bom a imagem, se vocês gostaram de vlog, porque aí eu posso gravar mais, é porque eu sempre tinha medo de gravar, porque a câmera frontal do Wilker, que é o melhor celular que tem pra gravar, é quebrada também, sabe? A câmera frontal quebrou, então eu tinha medo de ficar gravando com a câmera de trás, e não fica legal, então se vocês gostarem, dá o seu likezinho já, e comenta aqui embaixo pra mim, tá bom? Eu contei pra vocês que lá no meu Facebook, se você não me segue, vou deixar aqui também embaixo, que ele nasceu terça-feira, dia 11 de agosto, às 10h40 da manhã, e eu mostrei fotinho pra vocês lá e tal, e aí agora, hoje é quinta-feira, ontem eu não fui visitar ele, mas hoje eu vou lá visitar, e aí eu vou levar vocês comigo, tá bom? Então é isso, beijo, daqui a pouco eu volto. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, como é que fica a cama quando ela está estendida, que eu mostrei no tour, pelo cartinho do João, que tinha uma bicama aqui, e aí de noite eu estendi a ela, quando a gente for dormir, né? E agora ela está estendida, eu vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? Não repara a bagunça, viu gente? Pelo amor de Deus. Tá assim, tá vendo gente? Não caberia uma cama aqui, porque o quarto é bem pequeno. Então por isso que a gente colocou essa bicama, aí eu vou armar ela e vou mostrar pra vocês como é que ela fica armada, sabe? Tirando esse colchão, essa bagunça toda aqui, tá? Já volto. E aí meninas, ficam assim a bicama quando ela está estendida, tá vendo? Acho que vocês repararam que a gente comprou o guarda-roupinha dele, e olha que bonitinho, gente, vou mostrar mais ou menos pra vocês, porque depois que o quartinho estiver tudo pronto, aí eu vou fazer um tour de novo, sabe? Do quartinho atualizado, com as coisas tudo prontas. Ah, olha só, vou mostrar pra vocês umas novidades que tem aqui. Na portinha eu coloquei este desenho de um bonequinho, que foi o Wilker que ganhou, na homenagem do Dia dos Pais, que fizeram pra ele. E ali eu colei as letrinhas escrito João Lucas. Falta um acento aqui, tá gente? Eu sei. Mas eu ainda não coloquei. Porque fui eu que fiz essas letras aqui, e aí elas são bem difíceis de fazer e o acento eu não consegui fazer. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o guarda-roupa, um pouquinho mais ou menos como é que ficou, tá? Ali em cima eu coloquei aquelas coisinhas, aqueles brinquedinhos que tinha naquele nicho. Aí ele é aquele guarda-roupa que tem algumas coisas do lado. Aí tem quatro batilheiras, na última eu não coloquei nada. Aqui ficou aquele... Como é que chama, gente? Ai, não sei se o nome. É... Bebê Conforto, lembrei. O Bebê Conforto. Aqui, gente, tá o trocador, hein? O trocador não, aquele Kit Burst que eu mostrei pra vocês no tour. Só que a gente comprou outro também. Então já já eu vou mostrar pra vocês, tá? Peraí. Os puxadores são de ursinhos, azul. E a lateral é azul também. E olha, gente, vou mostrar pra vocês mais ou menos aqui. Vou fazer um vídeo mostrando o guarda-roupinha dele. Mas vou mostrar mais ou menos pra vocês. Aí tem aqui, ó. Primeira gaveta. Segunda. Se eu estiver mexendo muito, me desculpa, tá? Ai, gente, você abre esse guarda-roupa e tem um cheirinho de bebê. É a coisa mais linda. Agora eu vou pegar o Kit Burst e vou mostrar pra vocês, tá? Tem gente que chama de Kit Burst. Tem gente que fala protetor de berço. Eu falo Kit Burst, sabe? Olha. Que lindinho. Essa aqui é a parte da almofada. Aí ele tem um protetor. Tem o edredom. As lateral. Tem lençol. Ele é de ursinho. E de bolinhas, igual a casinha dele. Ó, aqui fala que é tecido 100% o codão. E fala que é Kit Burst também. Olha, gente, é lindo. Confesso que é um... Bem caro. Ele é 5... 5 de R$ 77,90. Então faça as contas aí que vocês vão saber quanto é que custa. Ah, e naquela parte do guarda-roupa que eu mostrei pra vocês, eu coloquei fraldas. Tá vendo essa parte aqui? Coloquei fraldas. Tem mais fraldas lá no fundo. E aqui eu coloquei essa caixinha porque ficam os remédios que eu estou tomando. E do lado de cá. São roupas minhas. E agora chega de papo. Eu vou arrumar a casa aqui. E aí... Depois eu converso mais com vocês, tá bom? Então, até mais. Então, menina, estou aqui deitada. É, acabei de arrumar a casa. Estou tomando um iorgurte de morango. E, gente, nossa, antes eu arrumava a casa numa facilidade. E agora eu não consigo mais arrumar a casa. Eu só organizo mais ou menos e já estou morta, sabe? Minhas costas estão dando muito. Custa arrumar. Mas é isso, gente. Ah, e pra quem não sabe, eu já estou de sete meses, gente. Sete meses de acessão. Então, faltam só dois meses pro João Lucas nascer. E eu estou muito ansiosa. Muito ansiosa mesmo. E já são quatro horas da tarde. E eu acredito que eu vou sair daqui de casa umas seis horas. Pra gente ir lá pro hospital. E aí eu mostro mais pra vocês, tá bom? Acho que agora eu vou começar a tomar um boi. Me maquiar. Pra quando minha mãe chegar, a gente já está pronta. E é só a gente ir. E é isso. Já, já vocês vão ver o Isaac. Meu sobrinho. Então é isso. Beijos. Ah, eu espero que esteja claro, não esteja escuro. Acabei de tomar meu banho. Já vesti minha roupa. E agora já é cinco e dezoito. E aí eu mostro mais pra vocês quando a minha mãe estiver pronta. E quando a gente estiver aí, tá bom? Meninas, eu acabei de fazer meu make. Fiz uma make bem basiquinha. Porque a gente vai pro hospital, né? Fiz uma maquiagem bem básica. Estou usando este batom aqui. Que eu já mostrei pra vocês. Que ele tem uma parte que é batom e essa parte aqui que é brilho. Estou editando o vídeo. Pra ficar mais fácil. Porque hoje, como hoje é quinta-feira, amanhã tinha que ter vídeo novo. Então eu já tô editando. Pra poder chegar e já liberar pra vocês o vídeo. Já começar a carregar pro YouTube. E amanhã liberar pra vocês. Que vocês então vão me ver meio que em tempo real. Hoje é quinta-feira. E é isso. Gente, é muito incrível. Porque quando ele nasceu... Ah, são cinco e quarenta da tarde agora. De capa, minha mãe chega. O Wilker está tomando banho. E continuando. Quando ele nasceu, gente. Quando eu vi a foto dele, eu até chorei, sabe? É muito incrível. Muito incrível mesmo. Quando eu vi a foto dele, eu comecei a chorar. A tremer. E um dia antes dele nascer, eu já tava super ansiosa. Não dormi à noite. E eu fico imaginando como é que vai ser a chegada do João Lucas. Porque, gente, é sério. Com o meu afiliado já. Já fiquei assim. Imagina com o meu filho. Eu acho que eu vou ter um troço. Nossa, tá muito calor aqui. Ai, peraí. Gente, dói demais gravar vlog. O braço, dói o braço. Vou ficar segurando a câmera. E é isso, gente. A gente vai pegar minha tia e minha avó lá na casa dela. Aí a gente vai pro hospital. Ver um neném. Acho que o horário de visita é 5 horas. À 9 horas da noite. E é isso. Vou acabar de editar o vídeo. E é isso. Chegamos daqui, Galena. Oi. A gente tá subindo aqui. Aí eu mostro mais pra vocês. Não sei se eu estou filmando certinho. Vai lá. Não sei se eu estou filmando. Pronto, agora tá Pera, tô pegando um junto Aplicação Não dá Não dá Não, mas é porque Ela vai filmar os dois, né Ah, tá Coloca aí de frente Aqui, segura Agora falta Só meu olivinho E depois Meu outro filhinho que vai nascer Já pensou se fome? Kelv Que é o vice-fome também, o do Wesley Tudo homem Olha lá, a cara do pai Isso vai virar uma guerra naquela Queixinho do papai Boquinha do papai O olhinho, sobrancelho Cabelinho Gente, olha o que de cabelo É a cara do pai, gente Olha lá, tanto que é linda Eu tenho que ver se eu fiz um pouco Gente, parece que O pitão de cabelo Tem mais cabelo que eu sei, amor Gente, toda vez Quando eu venho cá Ele fica dormindo Olha Zé, que acorda Leg de fogo Acorda Esse dia que é Silvete Zé, eu pito Cadê? 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 Zé, eu pito Tadinha Madrinha Já é um pitão Madrinha Madrinha Está naquele lado Tadinha Vem ao que quiser Parei, Madrinha Não está entendendo não Você é loira Eu sou pílula Gente, eu piquei Cadê o nenenzinho do pai? Nossa, a menor corda não A menor corda Ele deu Ele ficou assim Você é resgate? É Ai, muito lindo Não, você nem sabe ainda Tá mal, mamãe Dorme 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 Vai, picampa o padre Vai, picampa Vai, picampa Vai, picampa Vira pra acabar de te ouvir Você, meu amor Ele tem Cássico Olha, Madrinha Gente, mas ele é bem Ele é bem japonês Ele vai sair igual o Lucas Eu sou um pouco Tia Sara Do olho Tô chato Hã? Qual? Ai, meu Deus Acorde Gente, já tá Agora Gente, essa é uma linda sem vergonha Meninas, já chegamos E vamos tomar uma sopinha, né? Adoramos sopa, né? Amo sopa É, a gente tá deitada aqui vendo televisão enquanto fica pronto Ainda estou de batom E de maquiagem Vou tirar Você falou batom Mas é isso, meninos Espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo E se você gostou de vlog Clica bastante em gostei aqui Porque eu posso fazer mais, tá? E se você não é inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo Tá bom? Pra que quando eu liberar um vídeo Você vai saber Em primeira mão E é isso Beijos Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau Tchau